Música Também cai Para que exista a vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca sei E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me senti O sono de tudo no mundo Até quando se machuca Então nas palavras que eu disse Parar pra pensar Música Música Hoje eu ainda me lembro Que ouvi do meu pai Filho você não se iluda A vida é sofrer Tudo que sobe A vida no chão Também cai Para que exista a vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Nem com a cara no mundo E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Sem com a cara no mundo E me machuquei E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca seguem E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me senti O sono de tudo no mundo Até quando se machuca Então nas palavras que eu disse Parar pra pensar Obrigado Obrigado Obrigada Música Parabéns